Cheguei como uma pessoa, uma vida destruída, e hoje... Um improvável. Um improvável, totalmente improvável. Aos olhos humanos, não tinha capacidade alguma para hoje ter o que eu tenho hoje, graças a Deus. O que você tem? O que mudou de lá para cá? O que você... Você comprou uma empresa, depois comprou outra empresa, um outro negócio, agora comprou outro negócio? Exatamente, bispo. Como eu falei para o senhor nos testemunhos anteriores, a fé. Tudo é pela fé. Sem fé é impossível dar a Deus. E aí a gente vem através da palavra que toda segunda-feira eu estou aqui, não perco, não marco nada. Eu deixo tudo para depois, mas primeiro Deus. É o princípio. Buscar é a Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, não sou eu que acrescento. É a benção de Deus. Aos olhos humanos, eu não tenho capacidade alguma. Não tenho estudo. Mas eu tenho o maior mentor, que é Jesus. E isso faz toda a diferença. Não sou eu. Eu tenho essa plena convicção que não sou eu, mas sim Jesus. Mas tudo através da fé. Porque a fé, ela remove montanhas. E isso me dá uma força, uma sabedoria para administrar coisas que eu jamais imaginaria chegar aonde eu cheguei hoje. Comecei com uma empresa, dois funcionários, dois colaboradores. Depois as coisas foram fluindo, foram crescendo através de passos de fé ousados. O altar. O altar é vida. O altar não deve nada para ninguém. Tudo que você deposita aqui, você recebe uma medida além da sua imaginação. E isso eu vejo todos os dias. O trabalhar de Deus, a benção de Deus. A mão dele fazendo as coisas fluírem. Então, isso. Depois eu comprei a outra empresa que eu dei o testemunho, né, bispo? E comprou, faturava 30. Em poucos meses você levou o faturamento para? De 30 para 130 mil reais. Em três meses, né? Então, isso fica evidente que não sou eu. Que é a benção do Senhor. Que faz toda a diferença. E depois disso, jorrou. Jorrou. Ele começou no ramo de panificadoras, né? Sim, senhor. Padarias. Exatamente. Padarias. E agora, por último, ele comprou um mercado. Exatamente. Isso mesmo, bispo. Agora, por último, agora, Deus. Eu fui viajar, fui descansar um pouco, né? Precisava. E, quando eu cheguei, né? Cheguei numa semana, na outra semana, já recebi um... Né? Uma mensagem de um rapaz que presta serviço para mim, né? Falando desse supermercado. E eu não... Jamais passaria pela minha cabeça, né? Que eu nunca trabalhei com esse tipo de ramo, né? Supermercado, porque lá tem açougue. Então, é uma área que eu nunca trabalhei. Então, a gente não tem esse conhecimento. Mas, até então, a palavra nos garante, né? Seja com muito ou com poucos, quem garante a vitória é o Senhor. Ou você, sabendo ou não sabendo, Deus, quem te capacita é o Senhor. Então, eu tive essa ousadia. E aí, eu levei o pastor para ungir, né? E ele, lógico, ficou bem visível que realmente Deus, né? Então, Deus trouxe até a mim. E, assim, fica evidente que foi Deus. Porque, na negociação, o dono nunca nem me viu, né? E aí, Deus, ele vem e ele entrega para... Como a palavra mesmo diz, ele tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. Então, assim, foi uma negociação totalmente evidente que foi Deus que entregou e trouxe na minha mão. E, com certeza, é Deus. Porque, assim, é uma fluidez tão natural que a gente não consegue explicar. A verdade é que Deus, a gente não se explica. A gente apenas confia. E Deus faz tudo. E, assim, uma fluidez. Agora, estou reformando, fazendo uma reforma que vai ficar lindo. E, assim, a gente vê Deus trabalhando em tudo, porque eu vejo que não tenho capacidade nenhuma senão Deus. São os negócios, são imóveis, compra, paga à vista. Uma estrutura no reino dizimista, ofertante, coluna, semeador. É extremamente generoso e essa é uma das suas receitas, né, Alexandre? Sim, senhor. E isso eu falo para todo mundo que, com Deus, a gente não pede. Se você semeia no reino de Deus, você recebe cem vezes mais além do que você semeia. Porque é isso que Deus faz. Deus não pinga, Deus derrama. Mas a minha maior alegria, bispo, isso eu falo de coração, que não é os bens que hoje eu tenho. Mas a minha maior alegria é poder investir na casa do Senhor. Porque se aquela porta hoje não estivesse aberta, eu não estaria aqui hoje. Então, alguém lá um dia atrás investiu e hoje eu tenho essa oportunidade. Eu não tinha para mim e hoje eu tenho para dar, para emprestar e dar como a Bíblia mesmo, ela diz. Eu não tinha para mim e hoje eu tenho para mim.